Música 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 Os doutores sagrados no centro da Alcara A dança dos campos demais Aneta em memória dos seus ancestrais Música Outra dança hoje reunidas para festejar Capacuri, capacuri Chamamento de todas dentro do Brasil Capacuri, capacuri Chamamento de todas dentro As peixas, as malhas As flechas, as peças As junhas Selebração De pau Avanção, as peixes A dança sagrada O pedal da pudeira As peixes vão dançar Avanção, as peixes A dança sagrada O pedal da pudeira As peixes vão dançar Eauê, Eauê, Eauê Eauê, Eauê Eauê, Eauê, Eauê Eauê Lindo, lindo, lindo! É meu amor primeiro Puro e verdadeiro Fico ansioso Te esperando o ano inteiro Viajo às estrelas E ao cruzeiro do sul Tchau , tchau, 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 tchau